Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a ouvir uma oração ao Santíssimo Sacramento. Se você ainda não fez, eu peço que você feche os seus olhos agora e se entregue por completo ao Coração de Jesus. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com um pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso Divino Coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no Santo Tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos crimes dos pecadores, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites, cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso longo esperar às portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos vossos suspiros de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das vossas lágrimas de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador Jesus, que do vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações, e por favor me assista tão poderosamente com o socorro da vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós que, sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue por mim em agonia. No seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No seu sangue, Jesus, há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã. Protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus e assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com o pensamento dedicado a ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em ti, Jesus. Dos crimes dos pecadores, eu me consolo em ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra ti, eu me consolo em ti, Jesus. Das injúrias feitas à tua divindade, eu me consolo em ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o teu sacramento de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em vossa presença adorável, eu me consolo em ti, Jesus. Da tibieza do maior número de vossos filhos, eu me consolo em ti, Jesus. Do desprezo que se faz a vossos convites cheios de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem vossos amigos, eu me consolo em ti, Jesus. Do abuso das vossas graças, eu me consolo em ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em ti, Jesus. Da longa demora em vos amar, eu me consolo em ti, Jesus. Da nossa frouxidão em vosso santo serviço, eu me consolo em ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em ti, Jesus. Do vosso longo esperar as portas do nosso coração, eu me consolo em ti, Jesus. Das amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em ti, Jesus. dos vossos suspiros de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Das vossas lágrimas de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Do vosso cativeiro de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Do vosso martírio de amor, eu me consolo em ti, Jesus. Divino Salvador, Jesus, que do vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações. E por favor, me assista tão poderosamente com o socorro da vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós, que sendo Deus, com Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o Seu sangue por mim em agonia. No Seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No Seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No Seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No Seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No Seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No Seu sangue, Jesus, há poder para renovar. No Seu sangue, Jesus, há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que o meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã. Protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus. e assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com um pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo a Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso longo esperar as portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos Vossos suspiros de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Vossas lágrimas de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador Jesus, que do Vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações e, por favor, me assista tão poderosamente com o socorro da Vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, Vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue por mim em agonia. No seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No seu sangue, Jesus, há poder para renovar. No seu sangue, Jesus, há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que o meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã, protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir, para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. Deus, a minha vida está nas mãos de Jesus e assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com um pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos crimes dos pecadores, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo a Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. das infidelidades daqueles que se dizem em Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso longo esperar às portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos Vossos suspiros de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Vossas lágrimas de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador, Jesus, que do Vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações e, por favor, me assista tão poderosamente com o socorro da Vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, Vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por Vós que, sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o Seu sangue por mim em agonia. No Seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No Seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No Seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No Seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No Seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No Seu sangue, Jesus, há poder para renovar. No seu sangue, Jesus, há poder para proteger-me. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que o meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã. Protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir, para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus. E assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com o pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso longo esperar as portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, Das Amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador, Jesus, que do Vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações, e por favor me assista tão poderosamente com o socorro da Vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós que, sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou Seu sangue por mim em agonia. No seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No seu sangue, Jesus, há poder para renovar. No seu sangue, Jesus, há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitórias sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã, protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir, para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus e assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com o pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova. Que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites, cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso longo esperar as portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos vossos suspiros de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das vossas lágrimas de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador, Jesus, que do vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. Dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações e, por favor, me assista tão poderosamente com o socorro da Vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o Seu sangue por mim em agonia. No seu sangue de Jesus, nada é impossível. Sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que o meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã. Protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir, para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus e assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com um pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos crimes dos pecadores, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso longo esperar as portas do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Das amargas repulsas de que sois saciado, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos Vossos suspiros de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das Vossas lágrimas de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso cativeiro de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Do Vosso martírio de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Divino Salvador Jesus, que do Vosso coração deixastes escapar esta queixa dolorosa, eu procurei consoladores e não os achei. dignai-vos a aceitar o pequeno tributo das minhas consolações e, por favor, me assista tão poderosamente com o socorro da Vossa graça, para que o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que vos poderia desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, Vossos filhos, os mais fiéis e devotados. Nós te pedimos por vós, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Nesta noite, eu louvo as chagas e o sangue do Cordeiro, que curam as fraquezas do meu corpo. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas da minha alma. Eu louvo as chagas e o sangue de Jesus, que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus, que derramou o Seu sangue por mim em agonia. No Seu sangue, Jesus, há poder para perdoar. No Seu sangue, Jesus, há poder para purificar. No Seu sangue, Jesus, há poder para salvar. No Seu sangue, Jesus, há poder para libertar. No Seu sangue, Jesus, há poder para vencer. No Seu sangue, Jesus, há poder para renovar. No Seu sangue, Jesus, há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível, sim, eu creio. Eu louvo o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, para que eles não sejam mais vistos nem cometidos. Eu louvo o sangue de Jesus, que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Eu louvo o sangue de Jesus, que tem o poder de me libertar de todas as minhas correntes e escravidão de pecado. Eu louvo o sangue de Jesus, que é mais forte que o meu próprio sangue e que me transforma a imagem de Deus. Eu louvo o sangue de Jesus, em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir. Eu louvo o sangue de Jesus, que me protege. Eu louvo o sangue de Jesus, que me prepara as vestes nupciais. Eu louvo o sangue de Jesus, que faz nova todas as coisas. Nesta noite eu me entrego a Jesus, ao seu santíssimo sacramento, ao seu sangue misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã, protegido pelo sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir, para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus. E assim será eternamente. Amém. Divino Salvador Jesus, Dignai-vos baixar um olhar de misericórdia sobre mim, que nesta noite, com um pensamento dedicado a Ti, com a fé, a reparação e o amor, vem pedir aos Teus pés que conceda-me uma vida nova, que eu possa, pelas promessas unânimes e solenes, tocar o Vosso divino coração e dele alcançar a misericórdia para o mundo e para todos aqueles que não têm a felicidade. Diante de Ti, Jesus, nesta noite de sono, eu prometo que do esquecimento e da ingratidão dos homens, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abandono em que sois deixado no santo tabernáculo, eu me consolo em Ti, Jesus. Dos crimes dos pecadores, eu me consolo em Ti, Jesus. Do ódio dos ímpios, eu me consolo em Ti, Jesus. Das blasfêmias que proferem contra Ti, eu me consolo em Ti, Jesus. Das injúrias feitas à Tua divindade, eu me consolo a Ti, Jesus. Dos sacrilégios com quem se profana o Teu sacramento de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa presença adorável, eu me consolo em Ti, Jesus. Da tibieza do maior número de Vossos filhos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do desprezo que se faz a Vossos convites cheios de amor, eu me consolo em Ti, Jesus. das infidelidades daqueles que se dizem em Vossos amigos, eu me consolo em Ti, Jesus. Do abuso das Vossas graças, eu me consolo em Ti, Jesus. Das nossas próprias infidelidades, eu me consolo em Ti, Jesus. Da incompreensível dureza do nosso coração, eu me consolo em Ti, Jesus. Da longa demora em Vos amar, eu me consolo em Ti, Jesus. Da nossa frouxidão em Vosso santo serviço, eu me consolo em Ti, Jesus. Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas, eu me consolo em Ti, Jesus. Nesta noite, eu me entrego a Jesus, ao Seu Santíssimo Sacramento, ao Seu Sangue Misericordioso, para que a minha vida seja totalmente transformada, para que eu renasça amanhã, protegido pelo Sangue de Jesus, ciente dos caminhos que eu devo seguir para agradar a Deus e assim encontrar a verdadeira felicidade. A minha vida está em Tuas mãos, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Jesus e assim será eternamente. Amém. Amém.